Fala galera, meu nome é Marcelo Coelho, esse aqui é o canal 20 Break E a etapa acabou agora, a primeira etapa do ano, né, é Gold Coast na Austrália E eu vou falar um pouquinho o que eu achei da etapa, minhas opiniões sobre a etapa e tudo mais Como eu tinha dito vocês no vídeo sobre o round 5 No final do round 5 eu comentei que eu ia fazer um vídeo antes da etapa Um vídeo antes da etapa falando como é a onda, um pouco mais sobre a etapa E sobre o desempenho que eu acredito que os surfistas podem ter Algumas escolhas do fantasy e tudo mais E um vídeo depois falando alguns comentários rápidos sobre a etapa O que eu achei da etapa, como foi Então vamos lá, eu vou pedir primeiro desculpa sobre... Talvez fique um barulho aí da chuva, que tá chovendo bastante aqui no Rio hoje Mas continuando Sobre a etapa, cara, eu tenho alguns destaques E agora eu tenho o caminho de lixo Então vamos lá Eu tenho alguns destaques da etapa, eu vou falar um pouco mais pro final Mas eu vou começar falando sobre a onda em si Então, não teve... eu não achei que foi um... Dentro da janela... o campeonato na verdade ocorreu bem no início da janela Foram dias diretos, não teve acho que nenhum... nenhum dia, nenhum lay day, né? Que a gente chama, né? Que é um dia sem campeonato Todos os dias ocorreram o campeonato, seja masculino ou feminino Todos os dias ocorreram É... foi bom porque foi rápido Não foi cansativo de ficar esperando o próximo dia pra ver o campeonato É... ficar tendo que conferir toda hora Nos sites, nos aplicativos da WSL Pra ver se ia ter o campeonato ou não Foi bem direto, assim Teve... foi os primeiros 4 ou 5 dias da janela Já teve o campeonato Infelizmente eu não achei que a onda tava com todo o seu potencial É... faltou um pouco de qualidade de onda É claro que se você for comparar com as ondas daqui do Brasil Aqui do Rio É, pô... é um mar ótimo Mas... pra qualidade da onda ali do... que é... que é de Snapper Rocks Eu não achei bom Teve, sim, em seus momentos Algumas baterias que destacaram um pouco mais Que tiveram um pouco mais de onda Mas nada especial Talvez as baterias que tiveram melhores ondas aí Foi em Kiha Que foi a mudança do... do... que eles tomaram, né? No... no... das finais masculinas Eles... é... É... decidiram mudar o palanque do... palanque principal pra Kiha O principal não, desculpa Eles montaram o segundo palanque lá em Kiha E transferiram o campeonato pra lá É... o que foi que eu achei que eu... Eu achei uma decisão boa até Porque Kiha não funcionava bem por um... por um tempo aí Tá começando a voltar agora a funcionar É... então foi bom ver essa onda no circuito Já foi uma onda que... que pertenceu ao circuito Hoje em dia não pertence mais Mas foi uma onda que foi legal ver os surfistas surfando Até porque... é uma onda que... muito a pouco... muito poucos surfistas do circuito conhecem Então é meio... foi um terreno meio inexplorado ali Acho que... foi legal ver essa primeira experiência aí... de todos os surfistas na onda É... tivemos alguns destaques, como eu já falei, né? É... pra mim os maiores destaques foram... os maiores destaques, na verdade, foram... é... os iniciantes Os rooks, né? Do ano E... principalmente os brasileiros, cara, que tiveram uma ótima atuação Como eu já tinha falado também no vídeo do Round 5 É... o... 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 o Michel... o Charles Rodrigues e o... o... o Thomas Hermes tiveram uma ótima atuação Se eu não me engano, o Thomas Hermes foi até a final O Michel Rodrigues foi até as quartas É claro, o Filippinho também foi até as quartas, se não me engano É... todos tiveram uma boa atuação O Filippinho, que me aposta pra título desse ano Eu gostei muito da atuação do Michel, principalmente do Michel Rodrigues, que era um garoto novo Eu queria muito ver ele surfando e avançando Foi até as quartas, eu acho Foi até as quartas e o Thomas Hermes até a semi Perdendo para o Ace Que perdeu na final contra o Julian Wilson O Julian Wilson, cara, eu acho que foi um dos maiores destaques Do circuito, da etapa Porque, não sei se vocês saiam, mas eu não sei se ele fraturou Porque eu não sou médico para ver E também quando eu vi a notícia não comentaram muito sobre Eu pesquisei, ele é uma pesquisada, mas não achei muito o que realmente aconteceu Eu posso tentar colocar a foto do raio-x dele Mas parece que logo no início do campeonato Ele ocorreu uma, não sei se foi uma fratura Ou deslocou Eu acredito que da minha parte foi uma fratura Posso botar a foto aí para vocês analisarem melhor Mas no ombro Bem feio até Eu acho que prejudicou um pouco o desempenho dele Mas mesmo assim ele conseguiu ser campeão E acho que foi muito legal isso Ele conseguiu lidar com essa parte toda Fora do campeonato E conseguiu ser campeão do campeonato aí Com um bom somatório até no final Contra o Ace Bank E cara, eu acho que Para continuar falando dos destaques Eu acho que eu vou deixar por último assim Porque para mim foi o que mais se destacou Porque foi a nota mais alta do evento Que foi o 10 Foi o Griffo Cola Pinto Cara, ele tirou um 10 Que foi muito maneiro Não sei se eu vou conseguir colocar o vídeo aqui Porque é meio difícil de parar de colocar vídeo Ainda mais quando a WSL Você pode dar algum problema com direitos e tal Mas ele, cara Foi uma onda assim Que tipo É muito engraçado Porque tu vê ele Ele pega a primeira Foram três tubos, né Então ele pega o primeiro tubo Aí ele sai do tubo assim E já coloca para dentro de outro Nisso que ele coloca para dentro de outro Ele sai comemorando Aí ele vai continuando a onda E vai dando E deu outro tubo Aí ele sai Caraca Foi realizado assim Muito engraçado Muito engraçado de assistir Se eu conseguir Eu vou tentar colocar esse vídeo Na edição Para vocês verem melhor Mas se eu não conseguir Até vou dar uma pesquisada Toda essa parte de direitos autorais Mas se eu não conseguir Eu vou tentar deixar aqui no link No link da descrição O vídeo Dessa onda Que eu acho que talvez Não acarrete tanto problema Assim para o vídeo Por questões de direitos autorais Talvez na página da WSL Mesmo tenha Então eu vou deixar o link Se não tiver aqui no vídeo Um beijo Vocês podem ir lá no link Que vai estar Vou me certificar disso E cara Eu acho que É cedo ainda para falar De título É muito cedo Para falar de título mundial Mas já é cedo para falar De desempenho na próxima etapa Até porque Eu vou lançar o próximo vídeo Falando um pouco mais de Bells Mas já vou adiantando Que é uma onda Um tanto quanto parecida Quanto com o Sniper Rocks Porque é uma direita De point break Então é uma onda longa Uma direita longa Eu acho Na minha opinião Um pouquinho mais cheia Assim Mas É uma onda que Cara Brasileiros já tiveram bons resultados Principalmente Adelante Souza Mas é um assunto Para outro vídeo E por final Cara Eu acho que eu vou deixar aqui Falar um pouco Do Todo mundo quer saber Medina e John John Então John John foi eliminado No segundo round É Round de repescagem Foi a pior A pior colocação do evento É Então Isso vai É Não vai complicar tanto Mas acho que abala um pouco Na moral É Assim como Medina Medina foi eliminada No terceiro round Então Ambos eliminados Pelo Pelo Mickey Wright Que é O irmão do Will Wright Da Tire Wright Foi o Audi Card Acho que foi o Audi Card Que mais Impressionou Assim Durante O O Circuito E Cara Ah filha da mãe Por que Agora Essa hora Tá tocando o telefone Mas então Ambos foram Foram Eliminados Pelo Mickey Wright Que foi Acho que o Audi Card Mais Isso foi muito O John John Me pareceu totalmente Perdido O Medina Perdeu por pouco Até Se for comparar Até o momento Da bateria Até o momento Ele tinha A segunda maior nota Do evento Segundo maior somatório Do evento Até o momento Da bateria É claro que depois Que os outros rounds Foi saindo mais nota O amor foi ficando Um pouco melhor Mas até o momento Ele tinha a segunda melhor nota Então você pode ver Que foi uma bateria Disputedíssima É O melhor segundo somatório Desculpa Do evento Ele Foi uma bateria Bem disputada É Mas é São resultados Que são descartáveis Não sei se Eu já Cheguei a explicar isso Mas no final do ano É Do somatório total Dos resultados Os dois piores resultados São descartados E Ficam os outros melhores Os Os nove melhores resultados E é assim que eles Ranqueiam E fazem Para decidir Quem é o Mundial De quem vai ser O título mundial E Cara Eu na verdade Tinha falado Que ia ser O último assunto Mas eu Esqueci de falar No início Deveria ter falado No início Do vídeo Mas acabei deixando Mas para o final É a questão Do que é De jeito Que acontece Cara Eu achei um pouco De Enrolação Da WSL Para não falar Que foi Falta de compromisso Com os outros Surfistas Digamos assim Ou Talvez Um pouco De Sei lá Foi uma parada Meio desorganizada Sabe Porque Ele Estava cotado Ainda para o primeiro round Não tinha dado Nenhuma notícia Ele tinha falado Que talvez Ia competir Talvez não ia Mas deixou Para a última hora Ele não competiu O round 1 Foi uma bateria Em vez de ser Uma bateria de 3 pessoas Foi de 2 E cara Foi uma parada Meio escrota Porque É uma parada Cara É simples Ele não estava nem Na Austrália Ele estava Acho que nós aí Se não me engano Foi uma parada De tratar ele Como um deus Só porque Ele é 11 vezes Campeão mundial Do mundo Ele é 11 vezes Campeão mundial Do surf Sabe Ele tem que estar No Ser julgado Às vezes tem que se aplicar Ele no mesmo patamar Dos outros surfistas Então eu vejo Porque ele Ele Ter essa Ter esse discurso Da WSL De deixar para a última hora Tanto que Ele não competiu O round 2 Também Porque Praticamente Quando entrou o round 2 Que ele não ia competir Aí Entrou o round card No Echo February No lugar dele O sul africano Que também Não mostrou nada É um garoto Que eu acho Na minha opinião Ainda tem um surf Muito Muito Nossa Também não posso falar nada Que eu não surfo nada Mas Na minha opinião É um garoto Que ainda não tem um surf Para sentir ainda Um surf Digamos Meio moleque Ainda Ele não imprime tantas forças Nas manobras Tão desenvolvido Quanto dos outros surfistas Que estão Na WCT Independente de idade Ele apresenta ainda Um surf Pouco desenvolvido Digamos É Ótimo Que eu estou Dois 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 E é isso aí galera, valeu!